Lima, de 23 anos, estava em trabalho de parto, segundo informações do Corpo de Bombeiros. Apresentava sintomas de hemorragia intensa, com risco de perder até o bebê. O helicóptero pousou na doca de Sousa Pranto, depois de uma viagem de 50 minutos de Curralinho, no arquipélago de Marajó, até o centro de Belém. A avenida foi interditada durante 10 minutos, sem causar transtornos no tráfico da área. Em seguida, a dona de casa foi levada para a Santa Casa de Misericórdia, onde foi submetida ao parque cesariano. Mãe e filha, faça o bem. Ainda bem, né? Graças a Deus.